Jesus, me perdoa porque às vezes eu desobedeço a mamãe. Muito obrigada, mas eu não vou mais. Um beijo, amo você. Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Paz e bem, hein? Olha, eu estou trazendo um novo vídeo aqui para o nosso canal, né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pelos likes deixados. As pessoas que já se inscreveram, se você está chegando agora aqui no nosso canal e ainda não for inscrito, se inscreva aí, ó, já deixa o seu like, hein? Atocha o dedo no like, meu povo. Há seis meses, há cerca de seis meses, Nossa família foi agraciada com a chegada do Arthur. E durante esse período, esse carinha tem deixado a gente apaixonado com cada um vídeo, com cada imagem, com cada foto, que não é só... Caduquice de titio, não. É porque, realmente, o Arthur é um ser abençoado, ele trouxe muita alegria para a vida da família, para a vida da minha irmã, do meu cunhado. E eu vou trazer um pouco para vocês aqui nesse vídeo das fofurices do Arthur, para vocês verem que não é apenas o tio que diz isso, não. Vocês vão comprovar como o Arthur, o Arthur é fora de série, tá ok? Então, para vocês, as fofurices do Arthur. Se gostaram do vídeo, deixa seu like, tá bom? Se você ainda não for inscrito, se inscreva. E vamos que vamos, meu povo! Vai, manda aí, Arthur! Valeu! Vem, vai, manda aí! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto